E hoje apresentamos uma moção em reconhecimento ao Conselho Nacional de Trânsito às vagas das pessoas com necessidades especiais. Que as vagas não sejam apenas destinadas a quem tem mobilidade reduzida, mas também para o deficiente cego, visual, enfim, toda necessidade especial do ser humano seja reconhecida e tenha prioridade na vaga especial. Esse é o pedido deste vereador e a Câmara Municipal aprovou hoje por unanimidade. A Câmara Municipal